Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para a Bahia. Às 11h30, ela participa de uma cerimônia simultânea de entrega de moradias em Salvador, Bahia, São Carlos e Pirassununga, em São Paulo, Calcaia, no Ceará e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A volta da presidenta para Brasília está prevista para a 1h30 da tarde. E será lançado hoje o sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional. Esse lançamento acontece às 10h da manhã e esse sistema vai fornecer informações sobre os presos que estão em medida cautelar, que estão em liberdade provisória ou sobre medida de segurança. Também será lançado um levantamento que reúne informações e dados sobre a população carcerária brasileira. E hoje, no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores, acontece uma reunião sobre os indicadores globais para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável foram acordados durante a reunião Rio Mais 20, que aconteceu em 2012, no Rio de Janeiro. Eles são o maior esforço global que tem o objetivo de promover a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável. Paola Diorti, direto do Planalto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto